Então vamos lá, galerinha E aí eu tenho que pegar O meu 6 oitavo Fazer a multiplicação Tia, mas se eu vou fazer a multiplicação pelo denominador Eu também tenho que fazer Pelo meu numerador Denominador, numerador Se eu fiz pelo meu denominador Vezes 2, o numerador também tem que ser Vezes 2 Então qual é a minha fração que ficou? E aí se eu Meu denominador aqui Chegar a 16, eu tenho que multiplicar por 4? Quanto ou vou multiplicar o número 1 aqui também? Por 4 A fração que apareceu pra mim? 4 16 avos Então, depois de fazer Essa fração equivalente Não ficou o denominador igual? Não Sim E aí eu posso agora dizer Se ele é maior ou menor 12 16 avos É maior ou menor do que 4 16 avos? Maior Maior Então eu vou ter que sempre fazer Esse equivalente de multiplicação Pra que os denominadores Fiquem iguais Pra que eu possa me informar Se é maior ou menor Entenderam, gente? Temos um trezezinho pra fazer aí Na página 167 Mas Não tá fazendo nada Maior ou menor do que 4 16 avos? Hum Maior Menor O bico é maior O bico, né? Sim E mamãe Sim O bico aberto Ele é maior O bico aberto Ele é maior Ele é menor Viu? Viu? Muito bem Eu já sei de cabeça Qual a maior ou menor Vamos lá, galerinha Fazendo a chamada pelo número, tá? Número 1 2 3 4 4 5 6 6 6 6 6 Hugo, fala de lei do bebê 167, Hugo Eu sei Cadê o número 6? Sumiu? Ele já foi presente, tio Mas eu não tô vendo Hã? Eu queria te ver, Naruto Naruto Mas Giovanni, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Tô vendo a curtinha, Naruto Contigo eu vejo em casa também Cadê você? Cadê, Naruto? Aê! Agora ele vai desligar a câmera Não desliga, não Número 7 7, 8, 9, 10, 10, 10, está por aí? Gente, eu vou fazer a página 167, tá? Maria Celta aí, ok? Já estou tentando. Deixa eu só acabar a chamada. Olha um minutinho. 11. Oi, tia. Presente. Olha um minuto, Hugo. 12. 12. 12. Tia, eu vou no banheiro. 13. Ok. 14. 15. 16. 17. 17. 17. 18. 18. 19. 20. e 20 10 e aí deixa eu contar o que a gente vai fazer você mas eu vou me dizer que.. com esse bom que é esse 12 é de sete E aí, se a gente quiser, para ver se é maior ou menor do que o outro momento. Fernandinha. Peraí, tá feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vinte e sete. Vinte e sete. Oito vezes dois. Qual é o número maior ou qual é o número normal? Então, vinte e sete é maior. Podem fazer a mesma coisa aqui. Esse com esse. Esse com esse. Vamos lá. Chega o capuz. Não, 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 não. É assim. Muito mais fácil. Gente, a gente vai fazer os adeus juntos por conta da hora, tá? A gente vai fazer o livro, né? Não. Ou é matemática, não tem como. Isso. O que a gente vai fazer no número dois? Daniel leu três quartos de um livro e Laís quatro sextos. Do mesmo livro. Qual dos dois leu mais quais das outras livros? A gente vai ter que fazer aquele esqueminha que a gente fez anteriormente. A gente vai ter aqui, ó. O que vai ter? Ah, é. Vamos lá. Então, vamos lá. Quatro vezes cinco. Vinte. Vinte. Três vezes sete. Vinte é maior ou menor? Menor. Sete vezes vinte. Vinte. Sete e quarenta. Oito vezes dezessete. Vinte. 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 Sete. Oito vezes dezessete. Vamos lá. Vamos lá, gente online. Oito vezes sete. Vai ficar chupando? Não estou aprendendo nada. Estou só fazendo bagunça na aula. Oito vezes sete. Vamos lá. Daniel leu três quartos do livro. Ela e quatro sextos do mesmo livro. Qual dos dois leu mais quatro? Bom, a gente vai pegar o três quartos. E vamos pegar o quatro sextos. Posso multiplicar aqui, ó, por vezes seis. Eu vou estar explicando a CDG, tá? Que vai dar quatro vezes seis. Ô, Tia, ali no número um, você não está botando o maior que nem o menor que. Já botei. Ah, tá. Se eu vou multiplicar por seis aqui, eu tenho que multiplicar por seis aqui em cima, não é isso? Três vezes seis. Então, eu tenho aí dezoito, vinte e quatro avos. Aqui na minha segunda fração, essa daqui, eu também tenho que multiplicar eles com o número que meu denominador tem vinte e quatro. Por qual número eu vou multiplicar por seis que vai dar vinte e quatro? Quatro. Quatro. Ai, meu Deus. Quatro. Seis vezes quatro? Vinte e quatro. Se eu fiz quatro no denominador, eu vou fazer quatro com o meu numerador. Quatro vezes quatro? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Dezesseis. E aí, eu vou montar aqui, ó. Dezoito. Primeiro resultado, vinte e quatro. Dezesseis, vinte e quatro. Dezesseis, vinte e quatro avos. É maior ou menor que dezesseis? Dezoito, vinte e quatro avos. É maior ou menor que dezesseis, vinte e quatro avos? Maior. Maior, porque aí agora tu tá vendo a parte do numerador, né? Viu, gente? Ó, eu vou explicar aqui, quatro vezes seis, vinte e quatro. Depois, um número, eu tinha que me explicar pra vocês, que também desse vinte e quatro. Tá? Portanto, o numerador de cima. Númerador de cima. Númerador de cima. Númerador de cima. Tchau. 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 E agora eu vou fazer a conta. 180 dividido por três. Sim. E dá? Não, é 180 Tracinho da fração 3 Pode Deu 60 Aqui em cima é fácil a gente resolver Vamos lá E Luciana, acertou quanto? Qual é a expressão que eu vou botar aqui? Eu acertei De quando? Não são 90 questões? Então tem que ser 90 5 vezes 90 6 vezes 1 450 dividido por 6 Dá quanto? A minha fala 450 dividido por 6 Não 75 Quanto? Quem falou aí online? 75 75 75 75 75 Gente, na letra A é molezinha pra gente A gente vai pegar, ó Quem acertou mais questões? A gente vai pegar a primeira fração Que é qual? 2 e o quê? 3 A próxima fração? 5 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 5 e 6 5 e 6 Vamos fazer o que a gente fez Número 1 2 vezes 6 12 12 3 vezes 5 5 Acertou mais questões? 5 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 5 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 5 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 5 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 5 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 5 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 5 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 6 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 6 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 7 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 7 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 8 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 8 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 8 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 8 e o que a gente vai pegar a primeira fração? 8 e o que a gente vai pegar a primeira fração? Show. Perfeito. Próxima página. Não. Não, vamos continuar, tá? A tia vai ajudar vocês, tá bom? Vamos lá, gente. Próxima página, número 4. Complete a reta numérica a seguir com as trações indicadas nessas fichinhas aí, né? A gente tem uma reta numérica aí, onde tem as trações aí indicando cada pedaço. Qual é? O que eu boto no meu primeiro quadrinho aí? Três quintos. Três quintos. Eu sei, meu amor, eu tava botando o que você falou. Próximo quadrinho, o que eu boto? Não. Oito nomes. Oito nomes? Sim. Vocês têm que fazer aquelas... Aqui é que foi a hora, já que eu falei. Agora sim, sete quintos. Não, tia, sete quintos, né, não? É isso que eu falei, sete quintos. E o último? Nove quintos. Agora, compare daquela forma que a tia ensinou, os pais de passões escrevendo símbolos maior do que, menor do que, entre elas. E aí, oi, 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 oi. Oito quintos. Oito quintos. Oito quintos. Oito quintos. Oito quintos. Oito quintos. Vamos botar o ar que está ligado. Vamos lá, garotinha. Compare. Vamos lá. Nove vezes nove. Oitenta e um. E cinco vezes oito. Oito quintos. Oitenta e um. Oitenta e um é maior ou menor do que quarenta? Maior. Três vezes cinco. Cinco. Cinco vezes sete. Cinco. Cinco vezes sete. Trinta e cinco. Hã? Pode. Quinze é maior ou menor do que trinta e cinco? Menor. Menor. Muito bem. Três vezes cinco. Quinze. Dois vezes três. Quinze. Seis. 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 Galera. Galera. Como é que vocês chegaram ao resultado do número quatro? Peraí. Pensa. Pensando como? No número quatro? É. É. Esse que está na tela. Das trações aí. Numéricas. Da reta numérica. Na primeira. Na primeira foi por causa que estava no terceiro tracinho. É. Também. Estava no terceiro tracinho. A do oito eu não entendi muito bem. Aí eu tive que corrigir. A do oito eu não entendi. Aí eu tive que corrigir. A do sete tempos eu fiz sozinho mesmo. O que desativou o meu áudio? Tá bugando, Pedro. Tá bugando o caraca. Alguém desativou. Deve ter sido a tia, cara. Meu Deus. Foi você. Não tá desativando nada. Tá desativando sozinho. Verdade. Se tivesse... Agora sou eu que estou desativando. Ei, o que que houve? Alguém desativou o áudio. Se alguém tivesse desativado o áudio, ia estar mostrando aqui toda hora. Então, agora sou eu que estou... Agora sou eu que estou desativando. Mas alguém desativou a tia. Tinha aparecido pra mim só que eu não consegui ver o nome que saiu. Posso continuar a aula online? Posso continuar a aula? Sim. Todo mundo falando? Eu tô falando. E aí, número 5. Duas das atletas de uma corrida estão se aproximando da linha de chegada. Renata Correio, 12 e 16 avos do percurso. Fernanda, 7 e oitavos. Qual das imagens abaixo representa o percurso que as fações 3 quartos e 12 e 16 são equivalentes? As duas imagens. As duas imagens. A penúltima. As duas imagens. As duas imagens? Por quê? Tia, a menina que está atrás é da primeira lugar. Tia, a segunda figura. Gente, se a gente pegar as frações e fazer essa dicasinha, pegar e fazer o equivalente, a Fernanda vai dar na frente. Não, não, não. A Fernanda é A. Essa aqui é a Fernanda. Tia, é só fazer ali, ó. Três vezes oito. Isso. Isso aí. Isso que eu falei. Isso. Isso aí. Gente, vocês têm que observar o seguinte. O 3 quartos e o 12 e 16, eles são equivalentes um do outro, olha. Aqui, ó. Nós até já demos eles. Então, as duas imagens são. Então, eu falei. As duas imagens. Isso aí. Isso aí, tá certíssimo. Tá certinho. Falei. E quando as atletas estão mais perto da linha de chegada? Fernanda. Fernanda. Ah, tá. Vou ver já, já. Fernanda, qual é a graça? Aí, tia, não justifica a sua resposta, eu botei. Por que sete oitavos é maior que três quartos? Perfeito. Esse eu vou botar também. Boa. Agora, pra você chegar no irredutivo, é só a divisão. Só um minutinho. Qual? Não. Não. Isso. Esse eu tô tentando botar que eu mal vou deixar. Pronto. 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 Tá olhando o que lá? Pronto. 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 Vamos lá, galerinha. Pronto. 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 Tia, tia. Próximo. O que foi, gente? Agora é para a gente fazer a 169, tia? É, meu amor. 169. Não vai fazer fazendo não, tia? Podem fazer, não. Cadê? Após uma hora da largada, agora depois, sete minutos depois. Tia, tia. Tia, tia. Não, esse aqui, não precisa botar o nome, não. Tia, tia. 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 Tia, tia, tia. 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 E qual deles percorreu a maior parte do recurso após uma hora da largada? Ângelo! Ângelo! Depois de me ama. Ok, Ângelo. Letra C. Gente, nós já sabemos quanto em fração cada um percorreu. Então, sabendo que o percurso total dessa prova era de 40 quilômetros, quantos quilômetros cada um deles percorreu na primeira hora? Aquela nossa continha. Quanto foi do Jefferson em fração? 4 oitavos de quanto? 40. De 40. Muito bem. O Jefferson, porque ele é o primeiro aqui. Vou fazer na ordem. O Jefferson aqui é o primeiro. Depois eu vou para o José. Depois eu vou para o Ângelo. Na ordem que está ali na questão. Então, oito vezes 40. Isso. Oito vezes 40. Quatro vezes 40. Oito vezes 1. Cento e 60. Oito. É isso? Cento e 60. Quanto é que dá a minha continha aí? 160 dividido por oito. Ah, 160 dividido por oito é igual a 20. Então, o Jefferson percorreu 20 quilômetros. Agora vamos para o José. Qual é a fração do José? 3 oitavos de quanto? De quanto? De 40. 3 vezes 40. 120. 120. Oito vezes 1. Hã? Oito vezes 8. E 120 dividido por oito. Dá claro. 120 dividido por oito. 120 dividido por oito. E? Quantinho? Cadê? 15. Então, quantos quilômetros de José percorreu em uma hora? 15 quilômetros. Vamos lá fechar essa, né, gente? Dá tempo, não dá? Dá. Muito legal. E, Ângelo? Qual é a preparação do Ângelo? Espera aí, Tia. Seis oitavos de quanto? Quarenta. Quarenta. Seis vezes 40. E, gente, a sua aula termina por aqui, tá bom? Até amanhã. Tchau. Tchau, Tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Amanhã a gente termina. Menina. Tchau. Tchau. Fui. Fui. Tia. Tia. Oi, Mariela. Você vai corrigir amanhã? Quinta-feira. Quê? Quinta-feira. Tá bom. Tá bom. Amanhã a gente tem muita matéria. Tchau. Tchau.